Hoje é sexta-feira, é dia 19 de setembro de 2014. Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Hermes na região. A ação deve terminar amanhã. Homem se acorrenta em frente ao Fórum de Santa Maria. A intenção era pressionar a assinatura de uma liminar, obrigando a AES Sul a religar a energia elétrica na casa dele. O Hospital Universitário de Santa Maria faz nova chamada de aprovados em concurso da EBSER. O concurso ofereceu setecentas e noventa e uma vagas nas áreas assistencial, administrativa e médica. A contratação não está acontecendo numa única vez, nem acontecerá, mas parceladamente. E agora mais cento e cinquenta concursados foram então chamados. Esta listagem deve ser completa lá na virada do ano, janeiro ou fevereiro do ano que vem. E ainda, Escola Silon Rosa recebe reforma no valor de trezentos e setenta e cinco mil reais. A instituição está entre as escolas de ensino da oitava CRE, oitava Coordenadoria Regional de Educação, contempladas com plano de necessidade de obras. Proteção ao pedestre é tema da Semana Nacional de Trânsito. Programação em Santa Maria vai até o dia 25. Anvisa interdita lote de extrato de tomate com pelo de rato. A agência informou que foi notificada pela Vigilância de Minas Gerais. Falta o que, hein? Quantos produtos já foram interditados? Já tivemos denúncias, ações e a saúde fica cada vez mais comprometida. Estas e muitas outras informações serão registradas, comentadas e ampliadas nesta edição do Controle Geral na TV que está no ar. Boa tarde. Esse é o programa Controle Geral na TV, canal 19 da NET, TV Santa Maria, sua TV comunitária. Você sempre nos acompanha aqui no canal 19 da NET e pode também, além de acompanhar, participar, sugerir, interagir, opinar através das redes sociais e através também da ferramenta tradicional que é o telefone. E o nosso é o 3028 3045. 3028 3045. O Controle Geral na TV tem o apoio cultural da Pampeiro, Pampeiro a Família Feliz, Pampeiro na Serafim Valandro, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Safira Loja que completa você há 32 anos. Quer andar na moda? Então passa na Safira. Moda masculina, feminina, infantil, Safira na Avenida Medianeira, também na acampamento e no Centro Comercial Tancredo Neves. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando sempre pela modernidade, pela qualidade, pela eficiência do transporte público. Colégio Marista Santa Maria desde 1905 no centro da cidade, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, turno integral para primeiro e segundo ano. Acesse colégio marista.org.br. Oral sim, há um ano atuando em Santa Maria e cuidando da sua saúde. Vários temas têm sido sugeridos pelos nossos telespectadores, como a gente tem sempre incentivado. E aí a gente vai à procura de de respostas, pois nos últimos anos o número de registros de aberturas de novas empresas vem aumentando gradualmente. Porém, o número de empresas que decretam falência aumenta no mesmo ritmo. Em muitos casos, os novos empreendedores não sabem nem mesmo como encaminhar os processos jurídicos para fechar a empresa. Por isso, convidamos e está aqui conosco, Dr. Leonel Maraciulo, para que a gente possa fazer uma abordagem desse tema. Dr. Leonel, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Pois é, para evitar fechamento de empresas, qual é o caminho, por onde começa a criação de uma empresa sólida, robusta, para evitar esta morte tão precoce? Excelente a tua abordagem, porque normalmente nós nos preocupamos apenas no fim da linha, quando a empresa já não tem saída, ela está quebrada, digamos assim. Quebrada, certo. Aí entra a parte nossa, dos advogados, para tentar minimizar ou solucionar a maioria dos problemas. Mas eu acredito que o problema é bem anterior. O problema já chega a ser histórico-cultural do povo brasileiro. Nós fomos criados para sermos funcionários. Nossos pais eram bancários, eram professores, eram professores públicos. Então, a nossa ideia almeja passar em um concurso público. E nos aventuramos como empresários. E aí vem o perigo. Aí, gosto muito de fazer uma analogia. A gente acredita, a gente acha que tem o poder divino nos ajudando, mas não nos preparamos, não nos esforçamos nesse sentido. Aí acontece, na prática depois, vamos fazer uma analogia, levamos de sete. Sete a um. O outro preparado, nós nos aventurando. É por aí. Eu acho que a preocupação deveria ser na preparação para ser empresário. Perfeito. Perfeito. Na preparação, na escolha. Na escolha do mercado. Exatamente. No apoio no sentido da empresa. Porque existe muita formação no sentido do trabalhador, da mão de obra. Para a empresa. Para a empresa, existe. Mas não existe o acesso à informação como a gente quer. Não gostaria. Muitas vezes, doutor Leonel, se tem questionado a questão da sucessão nas empresas. Empresa familiar, empresa do avô, para o pai, para o filho. A tendência é dar certo, é não dar certo. A sua experiência indica o quê? Pois é. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, ah, fulano deu certo porque já pegou o produto do pai dele. Não é só isso. Não é só isso. Porque, veja bem, ele foi criado naquele meio, ele conviveu com aquilo, ao contrário daquele outro que foi filho de funcionário público. Então, ele já tem uma preparação natural para aquilo. Existem exceções. E não é só do grande empresário. O mercado da esquina também. O filho do dono do mercado, que há 20 anos tem mercado, ele tem mais chances de dar certo do que se eu for colocar no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E essas questões aí como taxa tributária, burocracia, qual é o peso que elas têm para o sucesso ou fracasso de um empreendimento? Pois é complicado. Pois é, é complicado. No sentido de que nós temos uma taxa tributária das mais altas do mundo. Mas, nós temos uma estrutura estatal, nós temos vários incentivos que não tiram o mérito das bolsas, por exemplo, não tiram o mérito social da bolsa. Mas, tem que ser paga. Alguém paga. Então, por isso a taxa tributária é muito alta. Perfeito. E qual é a recomendação básica para quem quer começar um empreendimento novo? Está com dinheiro, está com capital, está com vontade, quer fugir? Porque, claro, se busca, em regra, a estabilidade e aí o salário no fim do mês é uma garantia para isso, mas nem sempre é suficiente para atender algum espírito de evolução. Quais são as regras básicas para quem está com capital, está com vontade e quer investir no empreendimento? Basicamente, o estudo de mercado. Estudo de mercado, estudo de mercado, importante. Não se aventurar. Porque todo mundo sonha em ser empresário, ser bem sucedido, ter muitos empregados, a mídia. As ofertas estão aí. A tentação é grande. Exatamente, a tentação é grande. E saber se conter. Como dizia a minha avó, caminhar com o próprio passo. Não dar o passo maior que a perna. Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma regra básica para tudo. Depois, caso a caso, se estuda. Ok. Bom, nesse nosso caso deu certo. Nesse nosso caso deu certo. Mas um caso que não deu certo. E aí vem a questão do fechamento, da falência, porque também há dificuldade para isso. Não é simplesmente passar a chave e deixar tudo e ir embora. Como é que você faz? Pois é. Pois é. Muitos tentam o caminho mais fácil. A brasileira. Não, não, não. Só vai gerar incômodos depois. Isso. Tem que. É complicado, é. É trabalhoso, é. Mas faça conforme as regras. Procure assistência jurídica especializada. Nós estamos aí para isso. Faça como deve ser feito. Os incômodos vão ser mínimos. Doutor Leonel, o regramento jurídico brasileiro incentiva a criação de empresas? Ele restringe? Qual é a avaliação que se pode fazer nesse sentido? Não, nós temos. Tem havido medidas ultimamente que favorecem. Mas nada é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil. Tem que ter cuidado. Não existe uma regra geral. Um conselho para todos. Não existe um manual pré-estabelecer. Não existe. Não existe. Tem que ir, tem que colocar o pé na água e fazer uma verificação de mercado. O sonho é só o início. É só o estupim. Tá certo. O trabalho todo vem depois. Ok. Pois é. Vida longa para os empreendimentos é tudo o que se quer. E por isso fizemos esta abordagem hoje com o doutor Leonel Maraciulo, atendendo inclusive solicitação de telespectadores. Esse é o ponto. É ter informações em quantidade tão maiores quanto se puder para começar um negócio, saber conduzir, se cercar também destas informações, desta orientação. E aí sim, conseguir aquilo que se deseja. Obrigado, doutor Leonel. Doutor Leonel Maraciulo, é claro, a gente não esgota num curto espaço de tempo como esse um tema tão amplo. Mas o doutor Leonel com certeza estará sempre à disposição. E eu já me permito deixar o convite em aberto. Todo prazer, doutor. Para continuar tratando deste e outros temas também. Obrigado.